Como é que isto aconteceu, pai? Eu não te disse que ia tirar a carta. Ó, óbvio, mas tu para andares com esta viatura, pá, não te chega a carta de condução, pá. O quê? Sim, então pá, andares com este chasse na estrada, tens de ter uma licença de porta de arma, que isto é uma caçadeira com rodas. Chasse. Chasse, e é, pode ser simpático. Só chasse. Sabe o que é isso, Manão? Isso é embeja a falar. Embeja, embeja de quem, Bino? Embeja porque o meu maquinão, em 500 metros, há logo 400 metros derratado ao seu táxi. Não estejas a brincar comigo, pá. Não estou nada a brincar. Aliás, até o convido para fazermos já um picanço. Um picanço comigo, pá? Sim. Ó, Bino, tu queres fazer um picanço com um homem encartado profissionalmente? Há mais anos tu tens de vida, pá. O mestre do botão do táxi está cheio de cagufos. Deves estar a brincar com o Jojó, tu. Ah, então o Jojó fica a saber que isto é um maquinão pepé. Pepé? Pepé? O que é pepé? Pronto para o picanço. Ó, pai, explica-me lá como é que tu tiraste a carta tão rápido. Pois. Teu pai. O Bino nasceu para conduzir, nasceu para isto. É, o Bino nasceu para guiar chassos. Mas lá está outra vez o embijoso a falar. Pai, é impossível. Ninguém tira a carta assim, de um dia para o outro. Ninguém. Mas o teu pai consegue. Calma, aqui há gato. Vino, e não estou a falar dos gatos, estão dentro do motor, pá. Manel, mais uma vez eu vou dizer que a minha abertura, debaixo do capó, só tem cavalos. E as éguas que tenho é para fazer marcha atrás. E como uma cavalga dura ao volante. Nada, nada, Vino. Estava a rezar. Aliás, deve ter sido o mesmo que a Florinda fez quando entrou no chasse. E fiz. E estás bem? Sim, filho. É que a tua mãe não havia de estar bem, explica-me. Bem, a viagem correu bem, foi uma boa viagem. Olha, filho, se ser uma boa viagem é eu ter chegado aqui viva, então correu muito bem. É melhor que correu bem, que o Vino é um condutor eficaz, é um condutor seguro. O Vino é o Tiago Morteiro das Estradas de Portugal. És o Tiago Morteiro, és. E sou. E você, a deceitar o desafio que eu lancei, é que boa noite ao Freitas, picanço nem belo. Está com medo, cagufa. Quer, cagufa. Aceitar. Tu até tens razão. Realmente, pá, depois que começares a andar na estrada, eu ando cheio de medo. Aliás, no mapa rodoviário português, tu és um perigo, pá. Ninguém está a livre de ter um acidente contigo, pá, com chasse. Tem cagufas, tem. Você tem cagufas. Eu sei o que estou a fazer. Ainda te lembras, amor, quando tudo começou, se te esqueciste, eu não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, no bairro rico de verão. A lua estava a sorrir a tudo. Tchau. Tchau.